Eu pergunto-lhe porquê, o que é que aconteceu na segunda parte? Não sei, sinceramente. Fizemos uma boa primeira parte, na minha opinião. Acho que o 1-0 até era escasso para as oportunidades que tivemos e não conseguimos dilatar o resultado na primeira parte. Na segunda parte, sabíamos que o Famalicão vinha à procura do resultado e não soubemos gerir a vantagem da melhor forma. Permitimos muitos contra-ataques, mas permitimos o Famalicão ficar confortável no jogo e acabámos por perder e claro que estamos tristes. Pode falar-se de uma quebra física na segunda parte? Até porque vinham de um jogo na terça-feira. Não, não acredito. Acho que o Famalicão também começou a jogar melhor, nós pior. E é assim o futebol, muitas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Estamos muito desiludidos, mas agora pensar já no jogo europeu que vem aí, que é muito importante para nós. Nunca vos passava pela cabeça perder no jogo de estreia no campeonato? Em casa, dentro do Famalicão, numa época em que há grandes expectativas em torno do Braga e depois de uma vitória impactante também, quando chega a Topola na terça-feira. Sim, mas nós jogamos contra todas as equipas e todas querem ganhar, por isso as expectativas, claro que estão altas, nós queremos ganhar sempre, mas se perguntasse ao Famalicão se vinha para perder o jogo, claro que eles também vinham para ganhar. É assim o futebol e é como lhe digo, isto não é como começa, é como acaba. Começámos mal, mas vamos virar isto.